Meu nome é Júlio Iekwana, moro na região de Awariz, Rua Arunha. Hoje eu sou responsável desse projeto de cacau, Yanomami e Iekwana. Vivemos dentro da terra indígena Yanomami. Não destruir, em vez de destruir, nós multiplicarmos o pé de cacau. Será muito importante para as comunidades. Não vai ser preciso sair da comunidade em busca de outro trabalho fora da comunidade. Como sabemos que a nossa terra de Yanomami está invadida pelos garimpeiros. Assim então, nós, esses dois de associação, se uniram para que eles tenham mais autonomia de lutar pelos nossos povos Yanomami e Iekwana, a nossa terra indígena Yanomami. Produzimos para a gente sustentar nossos filhos. Então, queremos que nossos filhos, nossas comunidades, fiquem livres de invasores. Para a gente viver bem, para que as crianças viverem bem. As crianças exercem apenas algumas atividades que não sejam perigosas a elas. Por exemplo, meu filho de 11 anos, ele ajuda a família na hora de descaroçar o cacau. Mas não permitimos que as crianças aqui manuseiem equipamentos perigosos, perfuro cortante. E também não deixamos as crianças praticarem atividades nos horários de aula. Mesmo em períodos da pandemia, onde as aulas estão sendo realizadas de forma remota, ele tem um período para fazer as suas atividades, né? E apenas no período vago ajuda algumas atividades aqui na propriedade. Qual é o rol da mulher em sua comunidade? Bom, atualmente nossa mulher começa a liderar sobre todos os processos organizativos, administrativos e dirigenciales. Atualmente, já se han ubicado mulheres no tema político, que han chegado a ocupar incluso as vicealcaldías. Desde lá, incidindo para que as políticas de governança se podam apoiar a produção das organizações. Como fomenta a participação das mulheres na sua comunidade? Bom, nós venimos fomentando através das capacitações de liderazgo, de identidade de gênero, e sobretudo, dándoles a oportunidade que podam trabalhar, vincularse ao sistema organizativo, productivo e outros processos. Bom, pois quero contarles que ser líder não é fácil, mas também impossível. A verdade é que ser um líder e sentir-se útil ante uma comunidade, ante o hogar e ante uma sociedade é muito bonito. Eu comecei sendo líder de uma pequena escola, na qual estudiavam meus filhos. Depois, lideré uma comunidade onde, neste momento vivo, que fui presidente de Junta. E agora liderou uma associação de 124 mulheres, a qual apoiamos para que aprendamos a ter nosso liderazgo, sobretudo, nosso compromisso, não só como esposas, nem como mães, mas também o rol que podemos exercer ante uma comunidade ou um município. Música No caso eu não me deixo de comer, eu não vou precisar... Porque eu não me deixei... 서mo eu não estarei só com a mão de água... mas eu não me deixei só com as coisas como eu lhe hoje. Se você não me deixei mais para sempre. Mas depois eu faço isso... pois eu não me deixei. Eu gostei de estar aqui. Eu não precisar dessa coisa. Eu vou levar essa coisa para mim. Eu não me deixei mais. Obrigado.